Olá turminha, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui para gente falar sobre o nosso capítulo 3 que vem muito legal aí. Ai que frio, né? Quando vocês observam essa imagem aí, o que vocês já imaginam? Tá fazendo... que temperatura aí, né? Qual é a temperatura desta imagem aí que vocês podem observar, né? Afinal, que imagem é essa? O que vocês lembram aí quando veem esta imagem, né? Aí na página 234 do livro de arte, capítulo 3. Ai que frio, é o nosso tema de hoje, tá bom? Nós vamos reconhecer aqui que os adereços cênicos, certo? Os adereços, lembrem aí dos adereços, ok? Os adereços cênicos podem remeter ao inverno, tá certo? Vamos praticar também habilidades de expressão corporal e facial, improvisando situações relacionadas às estações do ano, do ano. Lembrando aqui que nós falamos aqui sobre as estações do ano, né? E aqui o frio, né? Que faz parte aí das estações do ano, ok? E aqui no nosso capítulo 3, na página de abertura, neste capítulo você vai estudar que é possível fazer arte inspirado no inverno. Além disso, vai descobrir que usar a imaginação é essencial para fazer teatro. Então, você que gosta de teatro, vamos lá, usa a sua imaginação, abra aí a sua mente para aprender muitas coisas legais, tá bom, gente? No Conversa Vai, vocês observam a imagem de abertura. Ela é uma ensinação do filme Frozen, exatamente. Diz a história que uma previsão do futuro coloca todo um reino para aguentar um eterno inverno, né? Então, quem já assistiu a Frozen sabe muito bem dessa história, né? Eu já assisti milhares de vezes, nem sei quantas vezes eu já assisti, tá bom? Porém, só a rainha da neve poderá acabar com o feitiço gelado. Então, aqui vem uma pergunta para vocês. Quais elementos identificamos que é de inverno? Quais elementos, gente? As cores utilizadas nesta cena transmitem a sensação de frio? O que é que vocês acham? É isso aí. Então, presta bem atenção nessas perguntinhas, tá bom? Na página 236, vamos lá, dando seguimento. Conversa vem, conversa vem. Se você fosse, no caso, se fosse para você ensinar uma peça de teatro com uma cena de frio, quais elementos você usaria para atuar? Então, vocês vão responder aí nesse espaço a seguir, como vocês já sabem. Responde, tira a foto e manda para a Tia Osana, tá bom? Seria uma roupa, um adereço, tipo uma camisetinha friinha? Como é que você acha que seria? Então, turma, aqui na página 236, vamos fazer a leitura aí deste tópico, tá bom? Usamos nossa imaginação para brincar. É brincando com a neve, ok? Na página 236, tá bom? Vamos lá fazer a leitura. Usamos nossa imaginação para brincar. Assim, criamos cenas, personagens e outros elementos para desenvolver uma história. Então, para criar um filme, precisamos saber quem são os personagens, não é assim? Onde eles vivem, como eles vivem, em que época a história acontece e outras coisas mais, né? Etc. Veja como é importante ter essas informações para atuar. Então, gente, a gente precisa saber de tudo isso para poder montar uma história, um filme, seja lá o que for, né? Um livro. Então, a gente precisa saber quando foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, como é que estava o personagem, que tempo estava, né? Que época era, certo? E como eles viviam e assim, sequentemente, tá bom? Aqui nós temos aí um aprender brincando. Neste aprender brincando, nós íamos fazer aqui em sala de aula, na verdade, né? Mas aí não vai dar para fazer, mas vocês não vão deixar de realizar essa atividade aí em casa, tá bom? Vocês vão contar uma história para o seu colega, digamos. Em casa, você vai contar aí a história para alguém aí na sua casa, tá bom? E aí você vai... Vocês vão fazer o seguinte, vão pensar em um filme ou em uma história infantil. Não vão contar para ninguém, tá bom? Não vão contar para ninguém a história que você escolheu, nem para a sua dupla. No caso, se tiver mais de duas pessoas aí na sua casa, então, tenta fazer essa atividade aí. Então, você vai pensar como vai representar o filme ou a história escolhida. Vai se caracterizar, né? Gerais, né? As características gerais dele. Personagens principais, o lugar, etc. Então, após o sinal, seria após o meu sinal, mas aí em casa dá muito bem para você fazer essa atividade, tá bom? Você vai simplesmente pedir para alguém fazer a mímica, tá bom? Vocês vão fazer a mímica, tá bom? Olha só o que diz aí, o ponto 3. Após o sinal do professor por meio da mímica, conta a história que você escolheu para a sua dupla. Então, você pode fazer essa atividade aí em casa, tranquila, tá bom? Tranquilamente, tá certo, gente? Aqui no ponto 5, vocês vão registrar quais expressões, as características, né? As expressões que vocês utilizaram. Quais foram as corporais, as expressões corporais e faciais que a pessoa que fez, que contou a história, quais foram essas expressões que elas utilizaram, certo? Por exemplo, se ela escolheu o filme Frozen, um exemplo, ela vai fazer algumas mímicas, né? De frio, vai tremer, vai fazer tipo uma dança e outras coisas mais. Do mesmo jeito, você vai realizar aí, chama alguém, chama um irmão, uma irmã, chama mãe, o pai e faz aí essa atividade muito legal, mas não deixa de fazer, tá bom? E aqui na página 237, a expressão corporal de um personagem. Então, tanto a expressão corporal quanto a expressão facial, né? A expressão facial são elementos essenciais para a interpretação de um personagem, tá bom? Então, um dos meios de se transmitir emoção ao público é por meio do corpo, por exemplo. Quando um personagem está com frio, o seu corpo realizará expressões trêmulas representando essa sensação e ele poderá utilizar elementos que remetam a esse universo com blusas, luvas, né? Então, como eu falei aqui, né? Por exemplo, vai fazer uma cena frio, né? Você treme todo, treme, né? Quando está muito frio, principalmente assim, na neve, ok? E agora, pega aí o seu caderninho, o seu lápis e copia aí essas perguntas e respostas também, tá bom? Olha só, as perguntas já estão aí na sua tela. Se você fosse um boneco de neve, quais seriam suas características? E aí, diz aí para mim, escreve aí no seu caderno, tá bom? Será que você sentiria frio? Como seria a sua interpretação? Então, aí vocês vão copiar no caderno, tá bom? Não esquece de copiar no caderno e mandar para a Tia Osana, ok? Lembrando que aqui nós temos a atuação de alguns personagens, ok? Olha só, Frozen, né? Vem muito à nossa mente. Assim que a gente viu lá o tema de abertura, a gente já sabia que era do filme Frozen, né? Aqui nós temos uma realidade aumentada muito legal. Muito, muito legal mesmo. Será que eles não sentem frio? Então, vocês vão utilizar aí o celular de vocês. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho, tá bom? Para que vocês tomem um gostinho. Mas aí vocês fazem em casa, utilizando o celular de vocês, aí na realidade aumentada da página 239. E aqui vocês vão relacionar os animais típicos de locais mais frios com o tipo de movimento que poderíamos fazer para imitá-los. Então, aí nós temos aí letra A, gaivota do Ártico, tá bom? Então, nós podemos bater palmas sem mexer os braços, só as mãos, de joelhos. O que vocês acham? Dar pequenos pulos se coçando. Número 3. Braços abertos, passos de gigante. Agitar os braços como se estivesse voando. Ponto 5. Deitar com a barriga para baixo, mover os pés lentamente para cima e abaixar como nadadeiras. O que você acha? E aí vocês vão colocar a letra, a letra de acordo com cada tópico desse daí, tá bom? Bem, a letra A, eu acredito que vai ser aqui, olha só. Eu vou só colocar aqui, nesse espaço aqui, letra A. Ó, acertei, tá bom, gente? Então, vai ser muito legal essa atividade. Então, vocês não deixem de realizar essa atividade, que ela é muito interessante. Nós temos aí uma foca, nós temos urso, nós temos um macaco japonês, nós temos uma baleia, pinguim. E aqui, a gaivolta do Ártico, que a Tia Osana fez aqui só esta letra A, só para vocês saberem como é essa atividade, ok? E para a gente finalizar aí o nosso capítulo 3, na página 239, nós vamos falar aí sobre adereços e figurinos do teatro. O que vocês vão fazer? Vão realizar esta pequena leitura aqui, olha só, bem pequenininha, tá bom, gente? E finalizando aí, com uma atividade extra de desenho, de arte, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vão desenhar algo semelhante ao que nós vimos aí no nosso capítulo 3 de arte, ok? Desenha aí, faz aí as cores que são utilizadas neste período de inverno, né? De frio, utiliza aí as cores semelhantes, se não tiver a cor igual, não tem problema, tá bom? Mas realiza esta atividade e não esquece de mandar para a Tia Osana, que a Tia Osana está aguardando aqui a sua atividade, tá bom? Tchau, não esquece de deixar também um ok lá, um joinha, coloca o seu nome para a Tia Osana saber que você realmente assistiu esta videoaula, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!